fazer um vídeo aqui pra mostrar s10 blazer nem eu que parou da partida vou fazer um vídeo só mostrar aqui pra mostrar qual que é o da qual que é da partida não ligar o painel o que dá partida no meu caso não tá na partida puxei um fio da bateria direto no arranque lá e daí a partida lá tá vindo só que daí é o que o sistema é uma praga que parece que tem um relé que fica aí debaixo de tudo aqui então no meu caso já que tá um sistema velho eu vou botar um relé vou fazer um relé no caso auxiliar para a partida lá já que isso aqui tá imagina 91 97 nem vou desmontar aqui também vou puxar um fio direto daqui do terceiro é o amarelo aqui eu testei com uma lâmpada botei um um aqui o aterramento da lâmpada e aqui na lâmpada quando eu dou a partida só quando eu dou aqui a a parte da partida é o terceiro que o amarelo terceiro de lá pra cá 1 2 3 o amarelo então eu vou puxar um fio daqui agora botar um relé lá novo e do relé vou puxar lá para o motor de partida se tu puxar daqui direto lá vai funcionar mas só que daí vai queimar a ignição que no meu caso aqui eu fui achei que era não é quebrou algum fio aí no chicote já testei tudo então eu vou fazer isso aí já que o sistema tá velho montar o relé lá para ficar no cofre lá que o meu aqui dentro do motor vou puxar só um fio daqui para armar o relé lá aqui do terceiro S10 blazer an 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 an